VIVA E LAMBINA VIVA E LAMBINA Você é a luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu ia-ia, meu ioiô Você é assim Que nunca é meu não Quando tá louca Me beija na boca Me ama no chão Você é a luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu ia-ia, meu ioiô Você é assim Que nunca é meu não Não, 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 não Quando tá louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmin Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é rara, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim, que nunca meu não, 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 não E quando tá louca, me beija na boca, me ama no chão E quando tá louca, me beija na boca, me ama no chão E quando tá louca, me beija na boca, me ama no chão Muito bons dias, vivem a vida, bom dia, menina, bom dia Da manga rosa, quero o gosto do sul, melão maduro, saco tijuá Jabodicaba, tem um olhar noturno, beijo traboço de um bucachá Pele macia, é carne de caju, salima doce, doce mel, meu buruçu Linda morena, fruta brilha, esteborânia, carne de cana caiana Vou me desfrutar, linda morena, fruta brilha, esteborânia, caldo de cana caiana Vou me desfrutar, morena tropicana, eu quero o teu sabor Ai, 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 morena tropicana, eu quero o teu sabor Ai, 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 da manga rosa, quero o gosto do sul Melão maduro, saco tijuá, jabodicaba, tem um olhar noturno Beijo traboço de um bucachá, pele macia, é carne de caju Salima doce, doce mel, meu buruçu Linda morena, fruta brilha, esteborânia, caldo de cana caiana Vou me desfrutar, linda morena, fruta brilha, esteborânia, caldo de cana caiana Vou me desfrutar, morena tropicana, eu quero o teu sabor Ai, 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 morena tropicana, eu quero o teu sabor Ai, 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 morena tropicana, eu quero o teu sabor Ai, 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 morena tropicana, eu quero o teu sabor Ai, 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 ai Da bruma leve das paixões que vem de dentro O bem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Da bruma leve das paixões da Lemina Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais E a voz do anjo A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Sinais, 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 sinais Tu vês, tu vês, tu vês Tu vês, tu vês Os teus sinais Muitas graças Muitas graças, vivem la vida Luizinho só pra você ao vivo Cresça Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Samba Chego E sinto gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar É forte como a água do mar Vem me dar Um bom sentido pra viver E cantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores, brancas, paz e emanjar Eu quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores, brancas, paz e emanjar Cresça Independente do que aconteça Flores, brancas, paz e emanjar Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar É forte como a água do mar E vem me dar Um bom sentido pra viver E cantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores, brancas, paz e emanjar Eu quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores, brancas, paz e emanjar Valeu! Valeu! Viva a vida 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 Viva a vida